e a receita de hoje é bolo de laranja feito com a casca muito saboroso e bem fácil de fazer sou Jaqueline e bem-vindos ao fogão de mãe vamos começar cortando uma laranja tirando as sementes cortando essa parte fibrosa pois dessa forma o bolo não vai amargar acrescente três ovos no liquidificador uma xícara de 200 ml de açúcar 100 ml de óleo uma pitada de sal para realçar os sabores coloque a laranja no liquidificador bata tudo muito bem passe para uma vasilha e acrescente duas xícaras de 200 ml de trigo 200 ml de suco de laranja mas se você preferir acrescente água ou leite e uma colher de sopa de fermento a forma está bem untada com óleo e uma pequena camada de trigo vou levar no forno a 180 graus o tempo é de 40 a 50 minutos e você já sabe que no final de cada vídeo tem um trecho da palavra de deus e tem agradecimentos rale a casca de uma laranja para decorar o bolo tome cuidado com a parte branca pois ela amarga tire o suco de uma laranja e acrescente uma colher de sopa de açúcar faça pequenos furos no bolo agora é só colocar em cima do bolo e esperar de 10 a 15 minutos para desenformar gente olha esse bolo que maravilhoso com sabor perfeito da laranja olha a textura desse bolo está muito fofinho e bem saboroso e o nosso abraço é para rosivalda damasceno lima pereira clara cristina e gabriela santana muito obrigada deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima amém